Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E sim, manos, hoje não teve atualização massiva, tá? Eu já peço desculpas a vocês porque eu estava botando 100% de fé, né, que hoje ia ser atualização, mas não fiquem tristes, né, porque ela não vai acontecer hoje, mas vai acontecer amanhã, tá? Então, nessa próxima madrugada, vai ter atualização, né, quer dizer, até o momento não foi anunciado pela Epic, mas não tem como fugir de amanhã, tá? Por conta das tarefas semanais. Inclusive, um detalhe importante que o pessoal tinha notado é que as tarefas aqui dessa semana, elas iriam até amanhã, ou seja, indicando que realmente a atualização poderia ser na quarta-feira, nem não na terça, como de costume, e é isso que vai acontecer, tá ligado? A Epic Games até falou sobre isso no Twitter, olhem só. Por favor, notem-se que as tarefas semanais dessa semana chegará amanhã, às 11 horas da manhã, em vez de hoje. Também aumentamos o XP recebido de objetivos adicionais e reduzimos o número de estágios necessários em tarefas com múltiplas etapas para as próximas tarefas semanais. E lembrando, mano, o próximo conjunto de desafios semanais não está nos arquivos, vai ser lançado amanhã, então tem que ter atualização amanhã, tá? Não tem como fugir disso, apesar da Epic Games não ter anunciado ainda, né, fique ligado, né, que nessa próxima madrugada, às 5, 6 horas da manhã, vai ter atualização que promete muita coisa, tá? E outra coisa, né, que revela que a atualização realmente não ia ser hoje, é porque ontem, dia 16, é comemorado, né, um feriado nos Estados Unidos, que eles celebram o dia de Marte Luther King, né? Então, como foi um dia antes da possível atualização, dia 17, e é feriado, né, muita gente da Epic talvez não trabalhou ontem, eles não tinham como se preparar de fato, né, para a atualização de hoje, né, por isso, né, mais um indício que a atualização ia ser só nessa quarta-feira, no caso, amanhã. Então, conformado amanhã, né, fique ligado, vão ter vídeos aí por aqui. E além de tudo que eu já falei aqui, menos que vai estar chegando amanhã, também vai ser lançado um novo item, que é o Falcon Scout, que é esse falcão aí, menos que apareceu numa cena aí do trailer da temporada, a gente não sabe, né, como que vai funcionar 100% o item, mas dá para ver que é uma espécie de drone ou algo do tipo, né, e muitos jogos tem isso, vamos ver, né, se vai ser exatamente assim, né, tipo, pode ter outro tipo de coisa, atirar nos oponentes, não sei, né, vamos ver como é que vai funcionar, mas pelo que dá para ver, é uma gameplay, né, bem diferente. Aí você me pergunta, e como você sabe que vai chegar amanhã? Então, né, porque esse item foi mencionado no site aí do Criativo, certo, para o novo baú que vai estar chegando, então eles falaram, né, do Falcon Scout, e provavelmente, de fato, vai ser lançado amanhã, então fique esperto aí. E como já falei, né, vai ter vazamento também do evento do The Kid Laroi, novas skins, personagem importante da história do jogo, novas perks, vai ter muita coisa na atualização 23.20. E já aproveitando aqui o assunto do The Kid Laroi, hoje foi oficialmente anunciado pela Epic Games e essa parceria, tá? Eles colocaram o seguinte nas redes sociais. O que o The Kid Laroi escuta quando ele consegue uma vitória royale? Entre em um veículo e sintonize no domínio do Laroi na rádio ícones para ouvir algumas das músicas favoritas dele. Só que olhem só, não foi só isso, né, não foi só adição disso na rádio, eles colocaram embaixo, e fiquem ligados para mais The Kid Laroi ainda esse mês. Eu já falei para vocês, né, que um site bem famoso, né, divulgou que vai ter um evento dele no Fortnite em janeiro, e agora é praticamente confirmado. A gente não sabe se vai ser um evento, né, grandioso, como foi da Ariana Grande, Marshmallow, Travis Scott, se vai ser, né, realmente uma parada ao vivo, assim, insana, ou se vai ser um evento mais simples, mas agora é 100% confirmado, então se você curte muito esse artista, pode ficar feliz, né, amanhã, inclusive, provavelmente não tem algum vazamento a respeito disso, indicando se vai ser um evento grandioso ali, ou vai ser mais mediano, vou dizer assim. E hoje, galera, foi liberado um novo estilo para a skin do Doom Slayer, que eu sei que muita gente curte a skin, né, você já pode estar desbloqueando o estilo armadura de brasa, ganhando 10 níveis de conta, tá, é mais um estilo de meio de temporada, então se você, né, está afim de pegar, né, aproveita, já foi liberado. E, manos, também foi anunciado hoje um novo campeonato exclusivo do PlayStation, tá, que vai acontecer agora nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. Esse campeonato é exclusivo, né, para quem joga aí no PlayStation 4 e no PlayStation 5. No dia 20 e 21 vão acontecer as duas classificatórias, tá, lembrando que é do modo solo, aí, né, as duas classificatórias e também as finais, logicamente. Classificatória 1, 50 é melhor, os jogadores de cada região avançam nas finais, e na classificatória 2 a mesma coisa. Então, né, vai ter as finais ali com 100 melhores jogadores, né, que vai ser no dia 22. Mas olhem só, se você conseguir apenas 8 pontos em qualquer uma das duas classificatórias, você já consegue um emote com GG congelado, que é esse emote com da tela, então é uma recompensa, né, bem simples, que você pode estar pegando de graça na sua conta, né, claro, se você joga no PlayStation. E se você se classificar para as finais, né, que vai ser no dia 22 de janeiro, essa aí é a premiação em dinheiro, né, lembrando que tá em dólares, não é uma premiação, né, pra lá de extraordinária, né, mas enfim, né, como vai ser exclusivo pro PlayStation, né, com certeza, né, vai ter menos jogadores, assim, né, de alto nível ali, né, da galera disputando, aproveita, né, pra participar caso você queira, né, entrar mais no competitivo aí do jogo, você joga aí na plataforma. E um assunto que eu quero discutir agora com vocês, mas uma teoria, né, que tá sendo comentada aí pela galera, é uma possível parceria com The Last of Us. Bom, acho que todo mundo já deve saber, né, que recém lançou aí a série, né, e muita gente já gostou ali e tudo mais, né, já tá meio que fazendo sucesso ali pelas redes sociais. E, manos, é uma série de um jogo, certo? Que também, né, logicamente fez muito sucesso aí no mundo todo. E o que acontece? No ano passado, pra quem não lembra, tinha sido vazado já uma parceira de Fortnite com The Last of Us, que meio que foi cancelado, né, nunca se concretizou de fato. Mas, manos, eu não acho que uma parceria é realmente cancelada 100%. Se a gente pegar, tipo, aquelas parceiras que foram vazadas há um bom tempo atrás num processo da Epic Games, que eles comentaram, né, que as parceiras não tinham acontecido, muitas delas aconteceram logo depois, né, tipo, com o Doon Slayer, com o Naruto ali e tudo mais. Então, talvez, né, realmente ainda esteja, né, acontecendo por baixo dos panos uma possível parceria de Fortnite com The Last of Us, que ainda não chegou, mas pode chegar. Aí o que acontece, né, teve agora o lançamento da série, e tem que ser agora, né, pra ter essa parceria. Então, muita gente tá comentando que amanhã na atualização pode ser que alguma coisa seja vazada com relação a isso. Se não tiver vazamento amanhã com The Last of Us, acho que sim, né, de fato, não vai ter parceria agora, né, se tiver só mais pra frente, mas com o lançamento da série, né, realmente faria sentido lançar nesse momento. Aí você me fala, ah, mas o primeiro episódio já lançou, né, tipo, a época que games perdeu o timing. Mas o que acontece, não teve atualização do Fortnite, né, nesse último mês, então não tinha como colocar as skins já nos arquivos, só se eles tivessem colocado, tipo, dois meses atrás já, né, o que geralmente não acontece. Então, pode ser que sim, né, amanhã tem algum vazamento com The Last of Us, né, por conta da série, a Epic Games já tentou, né, parceria com eles no passado, né, vamos ver, né, eu sei que muita gente tá afim dessa parceria, né, se tiver alguma coisa amanhã, né, claro, sendo descoberto, eu vou tá comentando aqui com vocês, mas logicamente, né, no momento é apenas teoria, né, nada foi vazado ainda. Pra finalizar, eu quero falar sobre um bug, né, que tem relação com o competitivo, que a Epic Games deu aviso no Twitter. Devido a um problema, estamos enfrentando atrasos no processamento de prêmios competitivos. Estamos trabalhando para priorizar as premiações que estão pendentes há 60 dias ou mais. Forneceremos uma atualização assim que possível, e entraremos em contato com jogadores afetados por e-mail quando os prêmios estiverem disponíveis. Então, né, se você participou de campeonato, né, já faz um tempinho aí, não recebeu o seu prêmio ainda, né, Epic Games tá sofrendo com isso, né, alertaram aqui, então em breve, né, eles vão dar uma atualização quando isso acontecer, eu vou estar avisando vocês por aqui também, né, mas não fique preocupado. Geralmente, é porque, né, nunca deixa de pagar alguém, né, ou dar o prêmio, né, só às vezes acaba demorando um pouco, né, infelizmente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Fique ligado, então, manos, amanhã vai ter atualização massiva, né, finalmente, depois de muito tempo, vai ter sim, manos, muita coisa aí. Talvez, né, tenha também vazamento em relação ao The Last of Us, como eu falei, né, uma teoria ali circulando. Mas enfim, né, mesmo se não tiver, vai ser uma atualização importante, né, com muita coisa chegando até amanhã. Vão ter vários vídeos por aqui. E não esqueça também de mandar para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!